Quero aqui agradecer, eu estava vendo agora há pouco, não posso deixar, não vou resistir a conversar por isso, o perfil seu no Instagram, que começa com baiano idealista e professor, adorei. É pela ordem de importância, né? É isso, achei maravilhoso, quero ali para arabenizar, mas todos sabem que o ministro Bruno Dantas foi o mais jovem ministro do nosso Tribunal de Contas, está lá desde 2014, e desde então tem se notabilizado por ser uma grande liderança não apenas do Tribunal de Contas, mas da vida jurídica nacional, da grande discussão da transparência, das liberdades, da luta desse Brasil novo que queremos todos construir, e é por isso que nós aqui fizemos questão de convidar o ministro Bruno Dantas, que tem um papel, quero aqui dividir com todos, inclusive de liderança na discussão do controle de contas no mundo. o ministro Bruno Dantas é uma liderança dessa matéria no mundo, vai realizar no Brasil aqui um grande conto mundial da área de controle de contas e tem aí uma grande e relevante contribuição. Obrigado, ministro. Obrigado. Deixa eu lhe fazer uma primeira pergunta, e aí vou puxar já que começou com o baiano, nós temos OAB e TCU o mesmo patrono, que é Rui Barbosa, e se há algo que Rui nos ensina é essa capacidade de resistir ao direito da força, acreditar na força do direito. O senhor se inspira em Rui no exercício das suas funções, da sua missão no Tribunal de Contas? Bom, primeiro, fazer um agradecimento, Felipe, para mim é uma alegria muito grande, me permita chamá-lo assim, presidente Santa Cruz, mas para mim, que privo da sua amizade, me sinto habilitado a te chamar de Felipe, e aqui num bate-papo entre amigos e com essa assistência que eu vejo aqui enorme, eu quero primeiro te abraçar e agradecer esse carinhoso convite que recebi, e foi com muito prazer que aceitei para aqui trocar uma ideia contigo, eu gostei muito do nome que você deu, esse bate-papo, acho que assim a gente tem condições melhores, sem solenidade, sem rapapé, sem aquele protocolo todo que às vezes a vida em Brasília exige, muitas vezes nós não, naqueles ambientes bem empacotados, não conseguimos transmitir aquilo que precisa ser transmitido para a sinceridade necessária. Então eu fiquei muito feliz que você esteja protagonizando esse bate-papo de ordem que é exatamente para a gente tratar com muita franqueza, com muita sinceridade, assuntos importantes para a vida nacional. E quanto à tua pergunta, eu quero dizer que sim, né, Rui é um paradigma nacional, um grande orgulho para a minha terra, para o estado da Bahia, ele que é patrono da Ordem dos Advogados do Brasil, é patrono do Senado da República, né, que tem uma estrutura parecida com a da OAB, né, a OAB tem três, o Conselho Federal tem três conselheiros por estado, o Senado também tem três senadores por estado, e no caso do TCU, Rui foi o grande idealizador e é o patrono da nossa Corte de Contas, né, quando ele idealizou o Tribunal de Contas da União, vinha exatamente numa linha de dotar o poder legislativo de um braço operacional para fiscalizar os atos de governo. E, indo no ponto que você me questionou, não há como nós que militamos na causa pública não nos inspirarmos em Rui, se para os advogados ele foi o grande defensor da liberdade, né, o que trouxe para o Brasil a doutrina do habeas corpus, que tem tanta importância para cada cidadão, exatamente para afastar atos arbitrários do Estado. No caso das finanças públicas, Rui teve um papel absolutamente central na medida em que mostrou que o controle da execução da despesa pública, da formulação do orçamento, a fiscalização para e passo daquilo que os representantes do povo autorizaram o presidente da República a executar, é uma forma de canalizar demandas sociais, é uma forma de ver que os projetos de governo estão aderentes à vontade da população. Então, lá no nosso caso, nós nos inspiramos bastante em Rui. Eu quero te lembrar aqui para os colegas que nos assistem que a minha relação com a ordem dos advogados do Brasil, e aqui a gente entrelaça essa vida de Rui como grande advogado, como grande senador e como idealizador do Tribunal de Contes, quando eu tomei posse no TCU em 2014, depois de muitos anos, a ordem dos advogados do Brasil voltou a ter assento na mesa dos trabalhos de posse de um ministro. Na época, o presidente Marcos Vinícius Furtado Freire presidia o Conselho Federal da Ordem e foi meu convidado de honra. E o almoço que foi oferecido por ocasião da minha posse foi no restaurante da OAB. Tamanha é a minha relação fraterna com essa classe que admiro e que integro. Já integrei formalmente, hoje integro de coração, que é a dos advogados. Então, Bruno, derrubadas as formalidades a seu convite, eu, como carioca, jamais recusaria. Então, vamos fazer dessa nova conversa para tudo o que é da nossa amizade. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Eu ando muito interessado por esse tema da transição, desse modelo híbrido. Estamos nós aqui numa nova forma de interação que, obviamente, cresceu muito com a pandemia. Como você avalia os trabalhos do Tribunal de Contas, a questão da transparência, nesse período pandêmico? O que avançou, o que se viu prejudicado? Veja que a pandemia nos fez adotar a forceps, a tecnologia, como forma de interação, como forma de trabalho. De certa forma, a tecnologia já existia, a tecnologia necessária para esses encontros virtuais já existia, mas nós tínhamos um preconceito muito grande, uma resistência muito grande. O que mudou, e foi absolutamente do dia para a noite, foi exatamente que, na impossibilidade de fazer reuniões presenciais, nós fomos obrigados a usar a tecnologia. Eu fiz, nesse um ano e meio aí de pandemia, eu fiz mais de 100 lives. participei de inúmeros seminários, participei de bancas de mestrado, bancas de doutorado. As minhas aulas na graduação, no mestrado, no doutorado, são todas telepresenciais. E vou te falar uma coisa, é óbvio que nada substitui o calor humano, nada substitui aquela troca de ideias ali, antes da aula, depois da aula. O durante acaba sendo igual, mas o antes da aula, depois da aula, antes do encontro, o coffee break, aquele momento que você tem uma conversa que não pode ser, que não pode ser, às vezes, verbalizada publicamente, que você faz uma confissão mais sincera, essas coisas são insubstituíveis. Mas a verdade é que, do ponto de vista dos trabalhos do tribunal, eu tenho para mim que a chegada desses meios tecnológicos ajudou bastante. E eu digo por quê. Se nós formos pegar, eu não tenho aqui na minha mão essa estatística, mas a participação, por exemplo, de advogados nas sessões, em sustentações orais, cresceu bastante. Por uma razão muito simples. O Tribunal de Contas da União, assim como os tribunais superiores aqui em Brasília, o Supremo Tribunal Federal, tem jurisdição nacional. Para um advogado solicitar e produzir uma sustentação oral, ele precisa pegar um avião, chegar na véspera, fazer a inscrição, chegar no início da sessão. Muitas vezes ele passa a tarde inteira na sessão de julgamento, esperando o seu processo ser apregoado. Às vezes, nem é apregoado. Fica para a sessão seguinte. E nós sabemos as dificuldades de quem é advogado. Agora, o advogado, no caso do TCU, ele até uma hora antes da sessão pode solicitar a produção de sustentação oral e vai ser chamado ali no momento exato. Não há adiamento de processos com pedido de sustentação oral. Então, eu penso que nesse particular, a tecnologia ajudou muito, porque permitiu que aquele advogado lá do interior, que não teria condição, o cliente não teria condição de pagar uma passagem aérea para ele se deslocar à Brasília ou ao edifício do Tribunal de Contas da União para fazer o seu trabalho, certamente a tecnologia facilitou. Por outro lado, eu tenho sido um observador atento e um defensor árduo daquelas prerrogativas que cercam o devido processo legal ou contraditório. E exemplifico. Outro dia, nós estávamos em sessão no TCU e a plataforma YouTube saiu do ar. Não a plataforma YouTube, mas o canal do TCU no YouTube saiu do ar. Os advogados que estavam para produzir sustentação oral, já inscritos, eles não acessam pelo YouTube, eles acessam pela plataforma Teams, no caso do TCU. Mas os demais assistem pelo YouTube. Eu fui avisado por um conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Distrito Federal, Francisco Caputo, de que o canal do TCU estava fora do ar. E eu perguntei, na hora, eu estava em sessão, ele me mandou por um WhatsApp, alguém com quem eu tenho liberdade para trocar mensagens por telefone. E, no momento, eu não entendi como é que aquilo poderia prejudicar. Ele falou assim, ministro, não necessariamente o advogado que solicitou a inscrição para produzir sustentação oral é o que precisa acompanhar a sessão. O princípio da publicidade não é só para os advogados que estão inscritos na sessão, é para todos. Uma sessão do TCU eletrônica que não é transmitida pelo YouTube é uma sessão secreta, ou uma sessão em que foram admitidos apenas aqueles que estão na plataforma Teams. Quando o conselheiro Francisco Caputo me informou isso, imediatamente eu interrompi a sessão, pedi a palavra à presidente. Hoje eu sou vice-presidente da corte, mas eu pedi a palavra à presidente do tribunal e pedi, presidente, suspenda imediatamente. Recebi uma provocação da ordem dos advogados do Brasil. Entendo que é pertinente, nós temos que suspender até que o nosso canal me nutre de volta. Porque só aí o princípio da publicidade, que é o princípio constitucional, estará satisfatoriamente obedecido. E eu acho que há algumas questões que a tecnologia vem nos apresentando. Por exemplo, Felipe, houve num determinado momento quem defendesse que os tribunais recebessem a sustentação oral gravada. Eu fui contra isso no TCU, de jeito nenhum. O advogado tem o direito de interagir com o magistrado. Ele não pode ser obrigado a falar para uma câmera e aquela imagem ser reproduzida na sessão de julgamento. Porque o bom advogado, e nós sabemos disso, você é um grande tribuno, sabe o que é disso, o bom advogado calibra o tom de voz de acordo com as reações dos espectadores. E quando você fala para um colegiado de nove, você chama pelo nome aquele ministro que proferiu um precedente importante, você chama a atenção do outro, que você sabe que é mais sensível a determinado argumento. E isso tudo certamente é retirado do advogado se ele for obrigado a gravar uma sustentação oral para uma câmera apenas. Então, eu fui radicalmente contra e o TCU não implementou isso. Eu não sei se algum outro tribunal chegou a fazer isso no começo, mas, pelo que eu saiba, hoje já não se fala mais nessa questão. Mas eu acho que são formas que a gente vai descobrindo com o tempo. E que bom que nós temos uma Ordem dos Advogados do Brasil tão atenta, tão vigilante e capaz e com credibilidade de apresentar para os tribunais essas questões. porque, muitas vezes, nós não erramos de propósito. Erramos porque não imaginamos que aquilo ali pode render um problema. E se quem está do outro lado não nos apresenta, isso, de fato, acaba passando batido. Mas que bom que a Ordem tem nos ajudado a prestar uma boa jurisdição. Eu partilho dessa ideia. Eu tenho ficado... Eu lhe agradeço em relação ao Tribunal de Contas. Também em outros tribunais superiores aqui, nós tivemos avanços importantes. Eu fico verdadeiramente comovido quando vejo um advogado de regiões pobres do Brasil, por exemplo, sustentando o seu processo aqui no TST Minis. Quer dizer, ele jamais poderia vir à Brasília. Às vezes, um processo que tem um impacto econômico enorme na vida daquele cidadão, mas um processo que não tem. Ele não tem capacidade de pagar uma passagem. O cliente não pode pagar uma passagem para Brasília, hotel. As pautas aqui nos tribunais superiores, muitas vezes, são adiadas. Então, volta-se para uma pauta futura. Eu também acho que nós não podemos idealizar o passado. É óbvio que esse novo, esse nascer, exige um esforço de todos nós de compreensão e ajuste. Mas, quem sabe, usando esses mecanismos híbridos, nós possamos construir o que buscamos, que é mais celeridade, mais eficiência, mais transparência. E lhe agradeço demais esse compromisso que vem de toda a sua trajetória. Quero aqui falar agora de coisas... Uma que nos une. Quer dizer, eu vejo muito na sua conduta a coragem de dizer o que é preciso ser dito. Se posicionar como ministro, mas também como cidadão. Não existe neutralidade diante dos ataques à democracia, não existe neutralidade diante da luta contra a transparência, contra as liberdades, e também, talvez, inspirados em Rui. Qual é a sua leitura, Bruno, sobre as nossas instituições, todo esse tensionamento que passa a sociedade brasileira nesses últimos anos, a partir, pelo menos de 2013 para cá, vivemos anos muito tensos? Infelizmente, nós vivemos um momento em que parece que a sociedade brasileira está adoecida. Nós vivemos um período meio que em transe, uma polarização extremada. As pessoas já não... Pelo menos alguns grupos, não dá para dizer que a maioria, mas alguns grupos muito radicais já não conseguem sequer dialogar. vejam que o conceito de política é exatamente a mediação de conflitos pelo diálogo e busca de consenso pela opinião da maioria. É isso que é política. E a política existe exatamente para evitar que a violência seja um método de solução de conflitos. Só que nós tivemos... E aí, não quero aqui atribuir responsabilidades, mas nós vivemos, de 2013 para cá, uma fase muito triste na vida nacional, que foi de criminalização indistinta da política. Foi criado no imaginário popular uma ideia de que qualquer pessoa que está colocada na vida pública está ali para roubar, para corromper, para ser corrompido, para buscar vantagens ilícitas. E isso gerou um descrédito muito grande nas instituições, nos homens e mulheres que militam publicamente. E isso, claro, abre espaço para a negação da política com P maiúsculo, no sentido aristotélico, no sentido que Hannah Arendt defende. E aí acaba que sendo quase que um caminho natural para que aqueles que não acreditam no diálogo e na política como método de compor conflitos que saiam do armário. A verdade é que, hoje, no Brasil, quem defende a violência como método de solução de conflitos não tem vergonha de dizer isso. Durante muito tempo no Brasil era feio defender a violência. Hoje as pessoas não têm vergonha, algumas pessoas não têm vergonha de defender a violência, de debochar da violência, de zombar de quem foi agredido, de defender a morte de quem discorda de uma ideia ou de outra. Então, é um momento muito triste que mostra uma sociedade adoecida. O que eu penso é que nós estamos vivendo uma fase em que nós precisamos recompor alguns pilares importantes e acho que as instituições compreenderam essa necessidade. Eu tenho visto o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, de certa forma, o Tribunal de Contas da União também tem buscado dar a sua contribuição. Aí nós vamos para a sociedade civil organizada, a ONU dos Advogados do Brasil, a CNBB, a ABI, outras instituições que historicamente têm um papel relevante no Brasil, têm se levantado para buscar soluções. E eu acho que essas soluções passam exatamente por nós termos capacidade de resgatar valores da vida pública, da vida política, com P maiúsculo novamente, nacional, que estão perdidas. Acho que algumas instituições se agigantaram além do que deveriam. Eu já fiz o meia-culpa no caso do nosso tribunal. acho que o TCU, como integrante de uma rede de órgãos de controle, também precisa, de certa forma, voltar ao seu leito natural e, claro, sem abrir mão de uma fiscalização rigorosa, mas não pode presumir que todo gestor público é bandido. Isso não é possível. Vejam que nós entramos numa espiral negativa em que a desconfiança é a regra. A honestidade, a desonestidade é presumida. Então, isso não está certo. E eu acho que, para que a gente volte a ser uma nação saudável, com um povo unido, um povo que tem ideais em comum, nós precisamos resgatar esses valores republicanos e esses valores que, de certa forma, foram arranhados por um período de polarização. Mas isso requer coragem. Você falou muito bem. Isso requer coragem. Não é, na teoria, de esconder a cabeça no buraco que nós vamos resgatar isso. É preciso que as pessoas que compõem as instituições, vejam que as instituições são maiores que as pessoas, mas as instituições, elas, em cada momento histórico, têm a projeção que as pessoas que as compõem pretendem dar. Por isso que a OAB, sob a sua liderança, é uma OAB grande. Por isso que o Tribunal de Contas da União, sob a liderança da ministra Ana Raiz, é um Tribunal de Contas da União grande. Então, eu acho que as pessoas, embora sejam menores que as instituições, elas precisam estar à altura das instituições. E isso é algo muito importante e que nós precisamos calibrar de acordo com o nosso momento histórico. Obrigado. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A OAB tem apoiado, apoiou a instalação da CPI, da pandemia. Óbvio que nós todos queremos transparência, queremos conhecer os bastidores, a meu ver, das omissões e erros no combate à pandemia da Covid. O Tribunal de Contas tem acompanhado as denúncias, as questões que envolvem contratações, há algum acompanhamento por parte do Tribunal de Contas do que está acontecendo na CPI? Ah, sim. O Tribunal de Contas, e é importante dizer isso, porque eu sei que muitos estudantes acompanham essa nossa conversa, o Tribunal de Contas integra o poder legislativo, se a gente for pegar a arquitetura institucional brasileira, a gente vai ver que, embora o TCU tenha nome de tribunal, ele não integra o judiciário, ele integra o legislativo. Diferentemente do que alguns pensam, o TCU não é um auxiliar no sentido de ser um funcionário do legislativo. O TCU é a terceira casa do legislativo, sem poder legiferante, mas com poder de fiscalização. No desenho institucional traçado pela Constituição brasileira, o TCU é o braço operacional do poder legislativo para fazer as fiscalizações. Não é à toa que o artigo 71 da nossa Constituição fala que o TCU exercerá competência de fiscalização contábil, financeira, operacional, enfim, e tudo isso para subsidiar o Congresso Nacional. Então, por causa dessa competência constitucional, desde o início, nós temos acompanhado os trabalhos da CPI, nós cedemos dois auditores nossos, muito experientes, duas auditoras, na verdade, isso é uma questão muito interessante. Nós temos vivido aí um momento em que essa pauta de igualdade de gênero tem sido muito valorizada e eu sou testemunha de que lá no nosso tribunal as auditoras desempenham um papel belíssimo e são duas mulheres, duas auditoras competentíssimas que estão cedidas pelo tribunal para a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado que está investigando as omissões e as ilegalidades praticadas durante a gestão dessa pandemia. E, para além disso, antes mesmo da CPI ser instalada, o TCU já vinha realizando inúmeras fiscalizações da gestão da pandemia sobre os mais diversos aspectos. Por exemplo, eu, no bienio passado, fui o relator do Ministério da Economia. Então, coube a mim fazer uma série de fiscalizações nas questões relacionadas a finanças públicas, nas questões relacionadas ao auxílio emergencial. Nós identificamos, por exemplo, algumas fraudes que o governo não tinha conseguido ainda identificar. Quase 80 mil militares se inscreveram ilegalmente para receber o auxílio emergencial. Veja que a medida provisória que criou o auxílio emergencial dizia que quem tem emprego fixo, ainda mais se for servidor público, não pode receber o auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial é para desempregados, para informais, e, portanto, quem tem um emprego ainda mais público não poderia receber esse auxílio emergencial. Voltou, presidente? Voltou. Agora voltou. Voltou. É porque o meu bloqueio de tela está... De vez em quando eu preciso tocar aqui na tela. É, eu sei como é que é. Tá. Então, eu dizia que a minha relatoria, que era do Ministério da Economia, coube fazer essa análise. Houve um outro programa chamado de BEM, que era o Benefício Emergencial. Esse benefício emergencial era pago pelo governo para aqueles trabalhadores que tiveram a sua jornada de trabalho reduzida. O patrão pagava metade e o governo pagava outra metade. Então, o TCU também fiscalizava essas coisas. Para além disso, nós designamos um ministro específico para cuidar de todas as fiscalizações, todas as auditorias relacionadas ao Ministério da Saúde, foi o ministro Benjamin Zingler. Nós fizemos cinco relatórios de fiscalização na atuação do Ministério da Saúde. Estamos julgando agora algumas questões que foram identificadas. Ainda ontem, nós mandamos abrir um processo de responsabilização pessoal contra o ministro da Saúde, o secretário executivo, e dois secretários de alto escalão do Ministério da Saúde por omissões imperdoáveis na gestão da pandemia. Veja que tudo isso, de certa forma, vem se colocando agora na CPI, mas é preciso que se diga que o trabalho que a CPI vem fazendo é um trabalho de responsabilização criminal e política. O trabalho que o TCU faz é um trabalho estritamente técnico de avaliação da gestão operacional e financeira e administrativa da crise. Então, se houve fraude à licitação, se houve superfaturamento, se houve falha na definição de estratégias, na coordenação que a própria lei estabelece para o Ministério da Saúde, considerando que o sistema único de saúde no Brasil é um sistema de gestão tripartite, mas que há competências para cada esfera federativa, caber na União a coordenação. Se o governo federal deixa de fazer isso, ele, na verdade, impede que os estados e municípios realizem o seu trabalho a contento, porque imaginemos, por exemplo, o caso de vacinas, a União é que tinha a competência primeira de comprar as vacinas. Da mesma forma, a política nacional de testagem, só alguém que tenha a visão em conjunto poderia definir quantos testes devem ir para São Paulo, quantos devem ir para o Rio, considerando o fluxo de pessoas, considerando o número de casos, definir, por exemplo, onde deve ter lockdown, onde não precisa ter. Essas coisas precisam de uma estratégia mais coordenada. E, infelizmente, o que se verificou, e eu disse isso ontem no julgamento, não estou aqui prejulgando, porque eu já julguei ontem, eu disse que a sensação que nós temos é de que o Ministério da Saúde optou pela descoordenação. quando o TCU disse que o Ministério da Saúde deveria coordenar a gestão da pandemia, definindo planos nacionais e liderando os estados e municípios, o que o Ministério da Saúde fez, em vez de traçar essa estratégia, foi revogar os normativos que lhe atribuíam competência, como se isso fosse suficiente para lhe eximir de qualquer responsabilidade. E agora está chegando a hora de atribuir as responsabilidades por essa tragédia humana que nós estamos vivendo. Então, objetivamente, nós temos dialogado bastante com a CPI, a CPI tem acesso a todos os nossos relatórios, tem acesso em tempo real a todas as informações e a essa altura, que a CPI também já tem avançado muito, também ela tem contribuído bastante conosco, na medida em que alguns dados nós não conseguiríamos pelas vias ordinárias, por exemplo, nós não temos poder de decretar quebra de sigilo, a CPI pode. Então, à medida em que nós solicitamos o compartilhamento de informações, a CPI também tem colaborado bastante com os nossos trabalhos, o que mostra aí uma sinergia importante e que, claro, o ideal era que esses problemas não existissem, mas, na medida em que existiram, agora é o momento de se apurar as responsabilidades. E veja a contradição, né, Bruno? A contradição, claro, e o governo trabalhou ao mesmo tempo para impedir estados e municípios de combater a Covid, a ordem dos advogados foi ao Supremo, eu tenho dito de tudo o que fizemos nessa gestão tão difícil, uma gestão que a OAB praticamente não pôde se reunir presencialmente, distante dos fóruns de participação, onde participa, mas nós conseguimos no Supremo a decisão que garantiu a competência concorrente de estados e municípios e eu estimo e já ouvi de professores que nós teríamos um número muito maior de mortos se não fosse essa decisão, a meu ver, histórica do Supremo Tribunal Federal numa ação da ordem dos advogados, porque, efetivamente, o governo federal, eu posso falar isso porque tenho dito abertamente, o governo federal, principalmente no primeiro momento, optou por não combater a pandemia. E aí, falando de pós-verdade, de fake news, o nome do TCU, e acredito que, pelo prestígio que o TCU vem agariando, pelo seu trabalho, pelo trabalho dos ministros, daqueles que constroem a trajetória do Tribunal de Contas, cumprimentar a todos, até o último nomeado, o ministro Jorge, que sempre muito gentil, todos os ministros, muito acessíveis, trabalhadores, por conta deste prestígio, o nome do TCU foi usado ao anunciar, falando em número de mortos, um relatório que diria, que apontaria que houve um excesso no número de mortos da Covid no Brasil. Isso já foi negado por autoridades do TCU, mas eu queria saber, já houve apuração disso, ministro? Ou seja, um relatório que foi amplamente divulgado nas redes sociais, que seria do Tribunal de Contas, dizendo que nós tivemos um número menor do que aquele que os dados oficiais apontam? Esse foi um episódio lamentável, nós discutimos isso no plenário, eu sou corrigedor, eu determinei a abertura de processo disciplinar e pedi o afastamento do auditor que deu causa a todo esse embrólio. Na verdade, trata-se de um servidor que tem a sua crença e imaginava que aquilo era uma hipótese de fiscalização, mas que, pelas informações que nós tínhamos à época, os trabalhos da comissão processante ainda estão em curso, não é possível falar conclusivamente, mas as informações que nós tivemos na época foi de que esse auditor produziu um documento, compartilhou com os colegas da equipe de fiscalização, os colegas que integram a SESEC Saúde prontamente rechaçaram, porque entendiam que era uma tese que não se sustentaria, mas ele pegou aquele documento que ele havia produzido e, por alguma razão, fez chegar às mãos do presidente da República. E o presidente da República anunciou como se fosse um relatório do TCU. Nós prontamente desmentimos, mas, a essa altura, a questão já estava nas redes sociais, espalhadas. O fato é que o auditor não poderia jamais ter compartilhado um documento do tribunal, ainda que ele tivesse idealizado esse documento, ainda que fosse o estudo dele, ele não poderia colocar o nome do tribunal de contas. Se ele tivesse colocado o nome dele, tudo bem, nós temos liberdade de expressão para pensar e para defendermos o que quisermos, mas ele não poderia jamais utilizar o nome do tribunal de contas da União. O certo é que, como corrigidor, eu determinei a abertura de processo administrativo disciplinar, determinei o afastamento cautelar desse auditor por 60 dias e foi e a comissão processante está em curso, já tomou depoimentos, já tem coligido documentos aos autos e eu acredito que nas próximas semanas nós vamos receber o relatório, que é um relatório independente, composto por auditores concursados, absolutamente independente, que não se sujeitam a pressões e que vão fazer uma análise técnica e vão propor as sanções que o Cotejo dos Fatos com a Lei 8.112 exigir. E aí, a partir do recebimento desse relatório, os ministros vão decidir o que fazer. Entre as discussões, Bruno, surreais que estamos vivendo, estamos também agora, fomos surpreendidos com a saudade do voto do coronelismo, no voto brasileiro físico, lembro sempre da figura do coronel que ao ser perguntado por um eleitor em quem ele teria votado, respondeu que o voto era secreto. Só o coronel sabia de quem era. Só ele sabia. Só ele sabia. Meu filho que bobagem, você não sabe que o voto é secreto. Ou seja, ele decidia o voto da velha república, da república Fé com Leite, o voto do coronelismo, o voto que até 1994 causou muitos danos. Eu lembro de uma eleição que o ministro, aliás, o ministro Luiz Fux foi fundamental no Tribunal Eleitoral do Rio de Janeiro, uma eleição que foi fraudada de forma maciça no Rio de Janeiro, que foi a eleição de 1994. E nós estamos vivendo aí um tensionamento e eu confesso que está recido a discussão se haverá ou não eleições em 2022. Uns afirmam que não haverá eleições e nós, as instituições, confiando e trabalhando que as eleições ocorram. Claro que o TCU tem um papel de julgar os gestores, que sua maioria serão as contas desses gestores públicos que poderão ou não ser candidatos, além de colaborar com o processo de fiscalização das doações. Como você enxerga esse processo daqui até as eleições e o nosso esforço institucional para que não haja ruptura da nossa democracia e o papel que o TCU pode jogar nesse difícil cenário? É, o TCU tem um papel muito importante nesse complexo modelo político brasileiro, né? Veja que como nós julgamos as contas dos gestores e por força da lei da ficha limpa, que foi uma grande vitória da OAB, a OAB internalizou a lei da ficha limpa, depois patrocinou a ação declaratória de constitucionalidade, enfim, por força da lei da ficha limpa, aqueles gestores que foram condenados, tiveram as suas contas ejeitadas pelos tribunais de contas, não podem se candidatar pelo prazo de oito anos. Então, é uma causa de inelegibilidade a rejeição de contas. Então, perceba que as nossas decisões têm um componente aqui muito grave do ponto de vista eleitoral. Todos os anos, o tribunal, todos os anos, não, melhor dizendo, a cada eleição, o tribunal informa para o TSE a lista de gestores que tiveram as suas contas rejeitadas, que é uma lista que os tribunais eleitorais encaminham para o Ministério Público, que naturalmente serve para as ações de impugnação, à medida que alguém que foi um gestor que teve contas rejeitadas. Se candidato, o Ministério Público ou mesmo outros candidatos podem impugnar a sua candidatura com base na rejeição de contas pelos tribunais de contas. Mas não para por aí a nossa colaboração com o processo eleitoral brasileiro. Como nós temos expertise em fiscalização de contas, nós apoiamos também o Tribunal Superior Eleitoral na fiscalização das contas dos partidos e dos candidatos. Nós, de certa forma, transferimos tecnologia. Esse é um papel que não cabe ao TCU, a fiscalização das contas da eleição. Mas nós apoiamos o TSE nessa sua tarefa e naturalmente nós, na medida em que somos chamados, nós também emprestamos tanto tecnologia quanto recursos humanos, quanto a nossa expertise. E agora, por último, eu vou anunciar aqui para você em primeira mão, nós estamos concluindo a primeira etapa de uma auditoria no processo de votação eletrônica. Eu sou o relator nesse bienio para os tribunais para o Poder Judiciário da União e eu mandei pautar para a próxima quarta-feira a primeira etapa de uma auditoria que se dedicou a examinar o processo de votação eletrônica. Você falou muito bem. É muito... É mais que triste, é constrangedor a gente ver um certo saudosismo de tempos que nós não queremos sequer lembrar, que dizer, sentir saudade. Um tempo em que o eleitor era controlado pela força, seja a força econômica, seja a força política, seja a violência. Vejo, você é de um Estado que nós sabemos, eu sou professor aí na UERJ e conheço muito bem o Rio de Janeiro, nós sabemos a força das milícias. Eu fico imaginando que liberdade um eleitor vai ter para ir lá e exercer a sua cidadania numa zona controlada por milícias. Não é se aquele miliciano que controla a região puder exigir que ele fotografe lá o papelzinho no momento em que caiu. É algo absolutamente inacreditável que nós estamos vivendo. E isso sem falar, Felipe, veja que você falou do coronelismo, mas tem pior do que o coronelismo. Tinha as fraudes que a cada eleição eu cheguei a viver isso. Embora não pareça, eu sou velho. Eu sou da época que se votava no papel. E eu lembro aquela efervescência que era quando se impugnava uma urna, quantos votos cada candidato perdeu e aí porque tinha um voto rasurado, o sujeito era analfabeto, não conseguia escrever o nome direito, marcava um X um pouquinho fora da casinha e aí aquele voto era anulado. Quer dizer, parece que nós esquecemos tudo isso. E aí num momento em que nós temos uma tecnologia perfeitamente auditável com todas as etapas expostas à fiscalização dos partidos, da sociedade civil, falarmos a uma altura dessa que bom mesmo era aquele voto que tinha centenas de milhares de urnas impugnadas e anuladas, votos e mais votos desconsiderados por conta de fraudes, nós achamos que aquele modelo era o bom e não esse. Eu estou preparando o meu voto para o julgamento que haverá na próxima quarta-feira e eu não tenho dúvida alguma se há um voto que é auditável ou é o voto eletrônico. Esse sim é o voto auditável. O voto em papel ele se expõe a todo tipo de dificuldade, de risco de fraude, de impugnação, você correr o risco ali de naquele momento em que um fiscal está ali escrutinando a urna, você tem desvio do número das cédulas, enfim, toda uma gama de possibilidades que hoje não existem porque as urnas elas são, quando se encerra a votação, elas são transferidas do colégio para a sede ali da justiça eleitoral e são totalizadas e o relatório é impresso, você tem ali um relatório que é impresso e o número é transferido para o Tribunal Regional Eleitoral. Então eu fico imaginar onde é que está a falta de auditabilidade. A urna ela tem a zerésima, ela tem a impressão final no momento da totalização e aquela informação alimenta o sistema do Tribunal Regional Eleitoral. Como é que isso não é auditável? O que é? Qual o conceito de auditabilidade então para essas pessoas? Mas enfim, eu acho que essa é uma discussão que de certa forma permeia um pouco essa nossa era, sabe? Felipe, nós estamos um pouco vivendo de teorias da conspiração, estamos vivendo um pouco com alguns saudosismos, né? E a volta do cheque do cheque ouro do Banco do Brasil, daqui a pouco é isso, né? É fatura com carbono auditável, é um pouco isso. E digo mais, esse argumento, por exemplo, em relação ao Rio de Janeiro é muito sério. O Rio de Janeiro tem problema de controle de áreas, né? Esse voto não é auditável, auditável é o voto atual, que pode se criar um voto de controle das milícias. Então, é muito assustador que o desconhecimento da história gere isso. Agora, eu quero fazer, lá na sua definição, o professor, sei quem é teu amigo, conhece, sabe da paixão que você tem pelo magistério, pela faculdade, pela própria UERJ, pelas faculdades onde participa como professor, e foi um dos, citou aqui o Marcos Vinícius, que assim como a sua trajetória teve um importante papel, inclusive nos avanços para a advocacia do Código de Processo Civil, o Código Fux, aqui que também foi presidida a comissão pelo ministro Fux. E nós sabemos que o direito está em profunda transformação, a sociedade está em profunda transformação, mas na próxima semana, Bruno, nós vamos comemorar o 11 de agosto, aí falamos de Rui, que é a data da criação em 1827 dos cursos de direito. Rui, aliás, foi aluno dos dois. Começou em Olinda, onde não se deu tão bem, não criou a ambiência, depois foi ser aluno do Largo de São Francisco em São Paulo. E nós estamos também com uma transformação muito grande das nossas graduações. Como você enxerga como professor, jurista, que é o momento do ensino do direito e as suas perspectivas? O que nós vemos hoje no campo do ensino jurídico, Felipe, é que houve um certo aviltamento do ensino. Veja que durante um tempo se imaginou que abrir faculdades, cursos de direito de uma maneira desenfreada era uma solução. Eu acho até que o que deveria ser feito era que disciplinas do direito deveriam ser obrigatórias em todos os cursos, porque o direito, o conhecimento do direito dá às pessoas a condição de defender a sua cidadania de uma maneira mais ativa. Você ter consciência daquilo que você tem direito te permite contestar de uma maneira melhor, é de buscar um profissional quando você entende que algum direito seu foi violentado, foi desrespeitado. Agora, isso que se fez no Brasil não existe em nenhum lugar do mundo. Nós temos, eu não sei, eu perdi a conta, acho que mais de 1 milhão e 200 mil advogados, quantos advogados nós temos hoje no Brasil? 1 milhão e 257, ministro, e 1 milhão de alunos em sala de aula, quase 1 milhão de alunos. Então, quer dizer, isso não existe em outro lugar do mundo e não tem como você ter professores com capacidade técnica de formar esse mundo de gente. E aí, você começa a ter uma espiral de problemas. Você tem cursos sem qualidade que formam alunos que não estão suficientemente preparados, são alunos que saem da faculdade não para exercer a profissão, mas para fazer um segundo curso, para ali sim, nesse segundo curso que já é menor, já é mais caro, já é, quer dizer, uma forma de extrair dinheiro dessas pessoas, um preparatório, o que seja. E aí, a gente vê gente reclamar do exame da ordem, eu não consigo compreender. o que se quer de um profissional do direito que não foi capaz de passar numa prova da OAB. Converramos, é uma prova que hoje é difícil? Pode ser difícil, mas tinha que ser talvez mais difícil ainda. Eu acho que vai chegar o momento em que a prova da OAB precisa ser tão difícil quanto a prova do Ministério Público que é a prova da magistratura, porque para exercer a nobre função de advogado, é preciso ter conhecimento e para poder falar de igual para igual com o magistrado e com o membro do Ministério Público, é preciso ter o mesmo conhecimento que aquelas pessoas, porque senão você sofre a intimidação não do poder, mas do desnível intelectual, do desnível de conhecimento técnico. Então, o que eu acho que, em primeiro lugar, houve um erro muito grande e aí nós voltamos lá para os anos 90, quando houve uma proliferação exacerbada da quantidade de cursos de direito, passando por, aí agora sim, um momento em que nós ainda sabemos que os cursos jurídicos precisam mudar, mas não sabemos ainda qual é o melhor formato. Vejam que hoje você tem aquelas faculdades mais boutique, como, por exemplo, o INSPE, como, por exemplo, tem umas outras, a FGV, eu dou aula na FGV, do Rio, de São Paulo, IBEMEC, existem umas faculdades meio boutique, mas que nós também não sabemos se esses são os modelos que funcionam. O que eu acho é que, de certa forma, as universidades públicas têm uma grande proeminência no mundo do direito por uma razão muito simples. Primeiro, o recrutamento dos alunos é um recrutamento mais rigoroso, porque todo mundo quer estudar de graça, então os melhores acabam passando. É natural, você tem um critério mais rigoroso no momento da seleção. E, segundo, as universidades públicas investem mais numa formação humanista. E aí, quando você compreende a sociedade, quando você compreende os percalços que o ser humano passou ao longo da civilização, você consegue pensar em soluções razoáveis. Por quê? Razoáveis. Porque direito é prudência, não é, Felipe? E a verdade é que para encontrar soluções corretas, é preciso, primeiro, tentar identificar o que faz justiça naquele caso concreto e o que é possível. Então, na verdade, a gente vive aí um pouco entre esse binômio, o que é justo e o que é possível. Nem sempre o que é justo é possível e nem sempre o que é possível é justo. Então, eu acho que o que nós devemos buscar aqui é o ponto de equilíbrio desse binômio. Naturalmente, o que eu acredito mesmo é que quem faz a profissão de advogado deve ter um papel central na definição não só da autorização de novos custos, mas na definição da própria grade, porque são os advogados que sentem na pele as dificuldades das novas matérias que estão chegando. Veja que, por exemplo, eu me formei em 2002. Eu leciono já a... Eu era recém-formado, fiz logo uma especialização. Eu dou aula desde 2004. Ou seja, elas vão aí 17 anos de magistério. Quando eu estudei quando eu estudei direito, nós não tínhamos, por exemplo, lei geral de proteção de dados. Não existia, não se falava disso. E tem como a gente falar hoje de algo mais importante para a defesa da intimidade, da privacidade do que a proteção de dados? Hoje se fala no mundo e é preciso ter conhecimento de humanismo para perceber isso. Hoje se fala no mundo que os grandes controladores mundiais já não serão os organismos internacionais multilaterais, e sim as big techs. Porque é o Facebook que vai dizer se o Trump pode ou não pode postar na internet. Não é a ONU, não é a OEA, não é a OMC, não é ninguém. É o Facebook, não é? É o Instagram. Enfim, então, percebam que o Estado ele uma vez eu falei isso numa, eu era professor da escola da magistratura aqui do DF e eu quase fui demitido por causa disso, porque eu caí na bobagem de dizer o seguinte, olha, o advogado ele identifica um problema dois anos antes do juiz, porque ele vive o dia a dia, o juiz ele precisa que alguém leve o problema para ele. Então, e aí eu falei um negócio desse, fui chamado na secretária, como é que você está dizendo que o advogado é mais inteligente? Não, não estou falando isso, eu estou dizendo que o advogado ele vive o problema, e ele precisa da forma jurídica para aquele questionamento e levar para o juiz arbitrar, mas muitas vezes o juiz só vai julgar aquele torno dali a dois, três, quatro, cinco anos. Então, o advogado ele é a porta de entrada desses novos desafios que requerem normatividade, que requerem uma regulamentação que conduza a uma definição de pauta de conduta. E eu acho que a ordem dos advogados do Brasil tem um papel fundamental na definição da nova grade, você não pode deixar isso só para acadêmicos, é claro que não pode ser só para profissionais, porque senão você forma técnicos de fórum e isso seria o fim das carreiras jurídicas. Eu acho que eu dou aula, como eu te disse, há 17 anos e eu já tive alunos brilhantes em dogmática e alunos brilhantes em filosofia, em teoria geral do direito e etc. Mas os melhores eram os que conseguiam mesclar essas duas habilidades. Você não pode, por um lado, achar que... Eu sou professor direito processual civil, que basta decorar os dispositivos do código para que você seja um bom profissional, mas você também não pode achar que só estudando filosofia você vai conseguir defender brilhantemente uma tese na tribuna do Supremo Tribunal Federal. É preciso ter as duas coisas. Então, é por isso que eu acho que é preciso ter de um lado a academia e de outro os profissionais. Eu acho que aí nós chegaríamos a um bom termo na definição dessa nova grade. Mas, definitivamente, nós temos que investir mais em tecnologia. Ministro, e a minha preocupação, por exemplo, essa semana foi anunciado mais um curso, o segundo autorizado pelo Ministério, um curso totalmente online. É óbvio que nós entendemos que a nova forma, já falamos disso aqui, será híbrida de trabalho, de ensino, mas não é possível conceber o curso de direito totalmente online. O primeiro que foi autorizado ano passado, nós fomos ao judiciário, está judicializada já uma ação da OAB. Nesse, nós vamos novamente. Entendemos que é um grande erro e quero lembrar aqui aos estudantes que estamos assistindo que a ordem já teve parecer vinculante na criação dos cursos. Eu concordo com a leitura do ministro Bruno Dantas. É óbvio que nós não queremos um ensino elitizado, não é o sonho de Coimbra que nós estamos aqui afirmando, mas nós temos que ter um ensino de qualidade ou, claro, vamos ter um grande estelionato num país que já tem advogados de sobra, tem um modelo absolutamente desequilibrado e onde faltam 150 mil profissionais, por exemplo, de informática, tecnologia e computação por ano, sobram 150 mil vagas de emprego. Falta planejamento, principalmente das autoridades públicas. Mas, ministro, já encaminhando aqui para o fim, porque a gente tem a plataforma também que controla nosso tempo, as big techs, como a sua fala já apontou, mas há uma matéria nova que tem nos angustiado muito. Eu falava agora há pouco com o Marcelo Ramos, o vice-presidente da Câmara, que é a questão dos precatórios. O precatório no Brasil é sempre a primeira vítima, e as pessoas esquecem que o precatório é a reparação, às vezes, da vida de uma aposentada, de um servidor público que durante anos lutou contra a fazenda pública e há apontamentos novamente de calote. O sujeito que teve sua casa desapropriada para passar uma rua, teve sua casa desapropriada, e se colocar um teto de 2% ao precatório simplesmente vai dizer para a gestão pública que ela desapropria a vontade, que ela pode que for... Porque realmente aquele que vai litigar contra a fazenda pública em qualquer esfera não terá sucesso ou, pelo menos, não recuperará aquele bem ou não será indenizado em vida. Como é que o senhor vê isso? Mais uma vez, é a conta daquele que durante tantos anos soou diante do judiciário que parece que vai ser ameaçada por uma saída que é conjuntural para resolver um problema de orçamento do ano. É, esse é um desafio terrível do momento que nós estamos vivendo no Brasil, porque você tem algumas nuances, né? A primeira delas é essa que você falou, o precatório não é um favor, o precatório é uma reparação de um dano que já aconteceu, né? É a... É a... O precatório é a retribuição pecuniária por um dano que aconteceu. É... Então, veja que o... A história não começa no precatório, ela começa na lesão. Né? Então, assim, a gente não pode perder isso de vista. Né? O precatório é para indenizar, não é para beneficiar, não é para privilegiar, é para indenizar. E quando se fala de indenização, se fala de uma lesão que aconteceu antes. é... Portanto, a gente precisa ter essa primeira premissa. A segunda premissa é que o precatório é uma... É um título é... de... Que estampa uma... Uma obrigação líquida, certa, exigível e que já foi executada pelo próprio judiciário e é uma ordem de pagamento. Ela não é um mero título de crédito, ela é uma ordem de pagamento. É... Em muitos países sequer existe precatório. A sentença do judiciário vai direto para o banco para ser emitido o cheque de pagamento. No Brasil, por uma questão de programação orçamentária, você inscreve o precatório para que ele seja pago no ano seguinte, para que não haja um desarranjo orçamentário. Até aí, tudo bem, você jogou para o ano seguinte. Eu fico imaginando do ponto de vista econômico que tipo de mensagem o Brasil passa para os investidores, porque o Brasil já é tido como o paraíso da quebra dos contratos. Contrato no Brasil não é respeitado. Então, você é investidor, vem aqui, coloca um milhão de reais para abrir um negócio, aí um fornecedor simplesmente te dá um calote, não te paga ou não te entrega uma mercadoria ou o que quer que seja. Você tem um contrato, você não consegue fazer valer aquele contrato. Em países sérios, o contrato é suficiente para você reaver o seu dinheiro. Aqui não, aqui o contrato serve como documento para você ajuizar uma demanda. Aí você ajuiza essa demanda, passa cinco anos no judiciário, depois que você recebe uma sentença condenatória, você vai executar essa sentença condenatória, vai ter que identificar os bens do devedor. Tudo bem, quando você está falando da união, você não precisa porque a união é solvente, claro, basta que seja expedido precatório, a união precisaria pagar. Agora, você imagina se você que é investidor, o seu contrato não é suficiente para fazer valer a obrigação, você já precisa ir ao judiciário. Se o governo brasileiro diz que nenhuma sentença judicial é suficiente para você reaver seu dinheiro, você vai botar dinheiro aqui ou você vai botar dinheiro no México? Você vai botar dinheiro aqui ou vai botar dinheiro em Singapura? Você vai botar dinheiro aqui ou vai botar no Japão? Ou vai botar na Austrália? Ou vai botar na Espanha? Ou vai botar em Portugal? Vai botar onde quer que seja. Perceba que a sinalização para o mercado é péssima, não é? Porque quando alguém compra, por exemplo, um título da dívida pública brasileira, do ponto de vista de força creditícia, ele vale menos do que uma sentença, óbvio, porque a sentença já passou por um processo de cognição, um processo de execução e para chegar a uma ordem de pagamento por meio do precatório. um título da dívida, não. O título da dívida é uma emissão que se você precisar cobrar no futuro, você vai ter que ajuizar na execução. E aí, para gerar uma ordem de pagamento. Quer dizer, o primeiro ponto que eu acho que precisa ser considerado é aquele que você falou. O precatório pressupõe uma indenização que pressupõe uma lesão. A segunda é a sinalização que isso passa para os agentes econômicos. Agora, você tem uma situação dramática que é a de que o Brasil esteve com as suas finanças públicas arruinadas. Em 2014, muito por conta de uma série de erros na condução da economia, o Brasil esteve quebrado. Essa é uma realidade. Quando o presidente Michel Temer assumiu, ele precisou aprovar uma emenda condicional do teto de gastos para passar uma mensagem de solvência do Brasil para os investidores. E aí sim nós conseguimos começar um processo de recuperação da economia. O que eu acho que há na emenda constitucional 95 que é do teto de gastos? Há um erro na sua concepção em incluir os precatórios no teto de gastos. O precatório não deveria estar no teto de gastos. Não deveria estar sujeito ao teto de gastos. Mas a verdade é que está. quando o tribunal depois de um processo de conhecimento, depois de uma execução, expede um precatório, aquilo ali é uma despesa que simplesmente deveria ser paga. Você não pode sujeitar a nenhum tipo de controle. Mas a verdade é que existe o teto de gastos. E aí nós temos hoje uma dificuldade e eu tenho conversado isso com o ministro Paulo Guedes, tentado mostrar para ele. Eu acho que da forma que esse modelo está sendo pensado, há um erro de querer fracionar o pagamento. O que eu disse com o ministro Paulo Guedes foi o seguinte, ministro Paulo, se você tivesse proposto uma fila, na medida em que chega no teto de gastos, aqueles precatórios que passam, eles ficariam automaticamente rolados para o ano seguinte, você teria apenas uma fila. Você não teria olha, vou escolher que precatório eu pago, vou pagar alguns em 10 anos, outros eu pago em 5 anos, outros eu pago à vista. Isso eu acho que está errado, absolutamente errado. Como ninguém pode ser obrigado ao impossível e a União tem o teto de gastos, enquanto o teto não for revogado e foi o que disse para ele, você poderia criar uma espécie de fila para o pagamento desses precatórios enquanto valer o teto de gastos, que não por acaso se chama de regime fiscal extraordinário. Então, durante a vigência desse regime fiscal extraordinário, no momento que bate no teto de gastos, você rolaria para o ano seguinte, mas aí você cria uma previsibilidade, você cria uma segurança jurídica. Se eu, Bruno, sou credor de um precatório de 200 mil reais que seja e chegou na minha vez, bateu no teto, eu sei que o meu precatório é o número um do ano que vem. Então, ali eu já me programo, eu tomo financiamento, eu pago um juro aqui, vejo, porque também eu vou receber um juro do governo. Acaba sendo, de alguma forma, é possível fazer um planejamento. agora, você parcelar esse troço em 10 anos, usar uma frase infeliz como a que foi usada, eu falei isso para alguns assessores do ministro Paulo Guedes, não é possível que ele tenha dito isso, devo, não nego, pago quando puder. Isso é a frase típica do caloteiro, isso não fica bem na boca de um ministro da economia. Agora, problema de comunicação também, eu acho que, não sei se a emenda, a proposta já está fechada, eu disse que da forma que foi divulgada, eu sou contra. Acho que não é a maneira mais correta. Acho que, se há um problema, esse problema deveria ser resolvido com uma fila. Aí, tudo bem, você rola para o ano seguinte e paga com juros, claro, mas você permite que o sujeito saiba quando ele vai receber. Olha, você não vai receber esse ano, você vai receber no próximo porque esse ano nós vamos pagar X aqui. Como você passa desse valor, você vai receber no ano que vem. Seria menos gravoso. o certo mesmo era que não estivesse submetido ao teto, mas a verdade é que está. E, dado que está, precisamos lidar com a realidade. É a oficialização do calote para o mundo, é muito preocupante e concordo com a sua leitura, é um péssimo sinal para o mercado num país que já se vê como párea para boa parte do mundo. O Brasil hoje já é párea por uma série de questões ambientais e outras questões que estamos vivendo. Ministro, mas para que a gente não seja derrubado aqui, quero primeiro agradecer, estou perto aqui da minha aposentadoria, de dirigente de ordem, faltam um pouco mais de cinco meses, quero de público lhe agradecer. Para a nossa tristeza. Não, quero aqui, a missão é árdua, espero ter feito da melhor forma. Certamente, eu fiz com o máximo da minha energia e da minha capacidade, mas eu quero lhe agradecer de público, viu, ministro, o diálogo. não esqueço que logo aqui no início da minha gestão nos encontramos aqui na Ordem, tive a honra da sua visita, com conselhos, com conversa, com diálogo franco, das dificuldades do que era necessário fazer também para progredir, e eu acho que a Ordem tem um trabalho grande para progredir na manutenção da sua independência, e quero aqui agradecer a sua contribuição nesse trabalho, nessa reflexão, na manutenção da sua independência, mas também com transparência, com completa acessibilidade dos seus dados à advocacia, é um trabalho que nós vamos fazer e estamos fazendo, mas é óbvio que a pandemia nos obriga a fazer ainda com mais celeridade. Quero agradecer de público, agradecer também a presença nessa nossa conversa e deixar a palavra contigo para as suas considerações finais. Obrigado, Felipe, mais uma vez, foi uma alegria muito grande estar aqui contigo nesse Papo de Ordem, um verdadeiro privilégio para mim falar contigo, você que, pela sua inteligência, pela sua liderança, você nos estimula a pensar o Brasil, a pensar soluções para os problemas que nós estamos vivendo, então, eu te digo com muita sinceridade que me sinto muito feliz por ter participado aqui com você. e, sobretudo, pelo papel importante que você desempenhou nesses anos aí que está na presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, um momento difícil, um momento muito duro de embates importantes, mas a tua coragem, a sua forma de conduzir com doçura, mas com firmeza, os valores que você carrega ao longo da vida, que você herdou da sua família, que você aprendeu com seus amigos, que você cultivou ao longo dessa trajetória como dirigente da Ordem dos Advogados do Brasil, que nós esperamos que continue a nos dar grandes contribuições como homem público que é, você não pertence só à sua família, você pertence ao Brasil e a tua inteligência ainda precisa ser compartilhada por muitos anos com todos nós, mas te dizer isso, que eu acredito muito sinceramente num alinhamento das pessoas de bem, sabe? Nas pessoas que acreditam na democracia, nas pessoas que acreditam nos valores republicanos, nas pessoas que cultivam as boas ideias, nas pessoas que têm uma visão de médio e longo prazo para o país, das pessoas que não têm medo de enfrentar dificuldades, que não têm medo de cara feia, que não têm medo de quem fala grosso e fala alto. Acho que esse é um momento e já vem sendo assim e acho que continuará a ser assim pelos próximos anos, é um momento de os verdadeiros homens e mulheres públicos mostrarem a sua cara, sabe? Se agigantarem, se erguerem, se unirem e defenderem os bons valores e ajudarem a manter as conquistas que nós tivemos aí de maneira tão árdua nesses anos de juventude democrática que o Brasil tem. Mas eu quero te dizer aqui de público com todas essas pessoas que nos acompanharam que para mim foi um orgulho muito grande estar aqui contigo e foi um orgulho muito grande estar ao seu lado ao longo da sua gestão na Ordem dos Advogados do Brasil. Quero te agradecer de público pela parceria e pelo diálogo que você sempre me proporcionou e proporcionou ao tribunal e pela abertura que você deu para que essa instituição histórica, centenária que é a Ordem dos Advogados do Brasil desse as mãos a uma outra instituição também centenária como o Tribunal de Contas da União na construção de um Brasil melhor. Te agradeço sinceramente e me convide outras vezes estar à sua disposição. Obrigado. Obrigado, ministro.